MÚSICA Vemindo companheiro do caminho Sua presença sinto logo a transitar Já tudo esse par, toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens o coração para posar Faz-lhe morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E meu Salvador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me A céu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para posar Faz-lhe morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para posar Faz-lhe morar na permanente Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Aleluia 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 Glória Glória Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde